Olá, aqui é o professor Vitor de hoje. Vamos aqui falar de mais propriedades de transformação de retorno versus o fluxo. Consideremos exceções transversais nos seguintes casos e vamos pensar no comportamento de transformação de retorno comparando com o retrato de fase de fluxo. Imaginemos aqui aquele campo que nós estudámos em vídeos anteriores que é uma perturbação de um campo linear em que as órbitas aqui no interior vão espiralando para fora e vão se acumulando neste retângulo aqui que vai de menos pi até pi. Retângulo menos pi, pi. E elas vão acumulando aqui e nestas linhas, as linhas x igual a mais ou menos pi, y igual a mais ou menos pi nessas retas nós temos só pontos fixos. Vamos supor que eu tome, por exemplo, esta seção transversal aqui. Isto aqui é uma seção transversal. O que é que eu vou enxergar? Vou enxergar aqui um ponto fixo. O ponto não se move. E deste lado eu vou enxergar que os pontos tomados aqui deste lado vão ter uma órbita que vai voltar mais próxima deste ponto fixo. e no outro lado elas também, a órbita se afasta quando começa atrás. Então este ponto fixo, ele atrai de um lado e repele do outro. A mesma coisa eu vou observar se eu começar, por exemplo, com esta seção transversal. Estas trajetórias aqui, elas estão se afastando, então os pontos começam aqui perto deste ponto fixo. Nesta seção transversal eles vão se afastar em relação à origem, a sua trajetória, portanto eles vão se aproximar do ponto fixo na seção transversal. Então, deste lado, o ponto fixo se comporta como um atrator, os pontos deste lado vão convergir em sucessivas iterações da transformação de retorno, vão convergir para o ponto fixo, e os pontos do outro lado vão se afastar. Comportam-se como se fosse um repulsor. Neste caso, imaginemos que eu tomo, por exemplo, esta seção transversal aqui, com o x igual a zero e y positivo. Este pedaço do eixo y, que é aqui a seção transversal. O que é que eu vou observar? Eu vou observar que todos os pontos são pontos fixos para a transformação de retorno, porque as órbitas, a órbita deste ponto retorna no próprio ponto, sempre, não é? Acontece o mesmo em todos estes pontos, porque as trajetórias são todas trajetórias circulares em torno da origem. Então, nesta seção transversal eu apenas enxergo como transformação de retorno, pontos fixos. A mesma coisa se eu tomar, por exemplo, esta seção aqui, este pedaço do eixo x, como uma seção transversal. A mesma coisa. Já neste exemplo aqui, que foi obtido perturbando este exemplo em vídeos anteriores, nós vemos que, se eu tomar aqui a seção transversal, como eu tomei aqui, no anterior, se eu tomar esta seção transversal eu vou ter dois pontos fixos, sendo que aqui as órbitas que estão um pouquinho mais afastadas da origem convergem para a órbita azul, à distância R1, e as órbitas que estão um pouquinho próximas, menos afastadas da origem aqui dentro, vão também se afastar, afastadas, eles vão convergir para a órbita de raio R1. Então, este ponto aqui, na seção transversal, é um ponto fixo, e ele é um ponto atrator. Na vizinhança dele, todos os outros pontos vão convergir para ele, por iterados sucessivos da transformação de retorno. Já este outro ponto é o inverso, ou seja, ele é um ponto fixo também, e, ao contrário, ele é um ponto repulsor, porque as trajetórias próximas, elas vão se afastar da órbita azul, desta órbita periódica, aqui azul, com raio R2, as trajetórias próximas, elas se afastam dessa órbita. Portanto, os pontos na transformação de retorno, eles vão se afastar também, e este ponto fixo passa a ser um ponto repulsor da transformação de retorno. Então, eu tenho dois pontos fixos na transformação de retorno, um repulsor e outro atrator. Um ponto importante acerca de seções transversais da órbita periódica, é que a escolha do ponto da órbita periódica, por onde passamos a seção transversal, e a própria forma da seção, se a seção é uma curva, se a seção é um hiperplano, não tem influência na dinâmica observada, porquê? Porque as diferentes transformações de retorno obtidas, qualquer que seja o ponto onde eu faço a seção transversal, vão ser diferencialmente conjugadas. Porquê é que elas vão ser diferencialmente conjugadas? Bom, a maneira mais fácil, eu tenho aqui a explicação formal, mas a maneira mais fácil para vocês entenderem, é pensarem que a própria transformação que envia uma seção na outra, ela é uma conjugação natural entre as duas dinâmicas. Vejamos. Vocês têm aqui a seção S5 e a seção S2. Eu vou considerar a transformação de retorno em S1. Então, a transformação de retorno em S1, é uma transformação que vai, aqui numa vizinhança de S1, dá a volta e retorna numa vizinhança de S1, que nós já vimos. A transformação de retorno de S2 é a mesma coisa relativamente a S2. Eu começo numa vizinhança de S2, dou a volta e retorno a S2. Como é que eu vou conjugar estas duas? Muito simples, eu vou considerar esta transformação H, que é a transformação que pega nos pontos daqui, e leva, né, pega nos pontos desta seção S1 e leva nos pontos da seção S2, como o tempo de primeira visita a S2. Eu pego num ponto aqui, deixo com a órbita, vá até no S2, e quando ela bater no S2, eu paro e marco aquele ponto como imagem da H. Então, esta transformação conjuga, naturalmente, as duas dinâmicas. É muito fácil ver. Esta transformação é diferenciável, porque usamos a mesma construção de transformação de retorno numa seção. É um difeomorfismo, porque a inversa é obtida invertendo o campo. Portanto, uma inversa também é diferenciável. E agora, considerando as definições das transformações de retorno R1 e R2 sobre S1 e S2, é imediato observar que H composto com R1 é a mesma coisa que R2 composto com H. E temos uma conjugação diferenciável local entre as transformações R1 e R2 em vizinhanças X1 e X2. Porquê? Reparem. Se eu fizer H, depois de considerar o R1, portanto, R1 é o quê? Começo aqui, volto para R1 e ando por H. H após R1, H composto com R1, faz esta trajetória. Começa em S1, dá a volta, passa para S1 e cai no S2. É exatamente a mesma coisa que fazer o quê? Que fazer, pegarem S1, andar por H e depois fazer o R2. Volto no mesmo lugar. Ok? E isso é a mesma coisa que dizer R2 após H igual a H após R1. Certo? Vamos agora olhar para o caso particular de seções transversais e transformações de Poincaré para campos no plano. Ok? E vamos usar isso para deduzir o teorema de Poincaré-Bendickson. Teorema muito geral, extremamente importante para campos no plano. E vamos lá.